Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo molde que faz, esse lindo laço cheio de bolinha. Olha isso que coisa linda que é, olha. Laço bolinha que eu chamo, mas tem gente que chama laço da LOL. Então, aqui a gente tem um silicone, né, cheinho de marcações, olha que perfeição. E ele, um silicone próprio, firme, próprio pra uso comestível, né. Aqui a gente vai usar a massa elástica da marca Décor, que é aquela massa elástica que a gente usa pra todo tipo de decoração, além das modelagens, né, que são perfeitas. É uma pasta maravilhosa pra fazer laço, babado, drapeado, molde o silicone e modelagens em geral, né. A gente faz uma bolinha com ela, ela fica bolinha, não achata. É uma maravilha de trabalhar com essa pasta. Então, aqui eu tingi a pasta de rosa. Sempre a gente vai dar uma sovadinha na pasta antes de trabalhar. E vamos colocar no molde. Aqui vocês estão vendo que eu tenho um vidro virado pra baixo que eu uso pra pasta não ressecar, né. Isso é muito importante, a gente tem que ter esse cuidado. Porque realmente é uma pasta que ela seca bem rapidamente. Então, é ótimo pro nosso trabalho. Mas a gente tem que tomar o cuidado pra ela não ressecar, né. Então, a gente realmente tem que colocar sempre protegida por um plástico. Aqui eu coloco essa vasilhinha aqui, ó. Tá vendo? Que é um daqueles potinhos que eu viro. Por quê? Porque é mais prático, né. Mas é lógico que na hora de guardar, né. A gente guarda num saquinho bem fechadinho. Num saquinho... É... Daqueles mais grossos, né. Não pode ser saquinho muito fininho, não. Porque não protege o tanto que deve proteger. Então, prontinho. Vou passar o rolo, né. Ó. Tem um excessozinho aqui. Vou tirar. Pequeno. Só pra não ficar mais alto do que o outro lado. Ó. Prontinho. E retiro. Sempre gosto de virar pra baixo. Ele tem um monte de bolinha. Então, ele... A pasta entra na cavidade de todas as bolinhas, né. Ó, ó. Viu? Olha que coisa linda. Olha que efeito lindo que dá no laço. É ou não é? Coisa mais linda. Então... Por hoje, ficamos, então, com o laço bolinha. Ou o laço da LOL, como vocês preferirem. Olha que coisa linda. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau.